Oi gente, acabamos de chegar na nossa casinha mesmo, primeira vez, a Maitê tá aqui, olha, acordando, eu cheguei e coloquei ela aqui, né minha filha, tá com seu louço? Eu acho que você fez cocô, hein? E eu tô tentando organizar as coisas, aqui tem a mala cheia de roupinha que tava na casa da minha mãe, no chão tem as outras malinhas, lá na sala tá cheia de coisa, gente, então eu vou tentar ir filmando pra vocês, um pouco do nosso primeiro dia em casa, mas tá uma loucura. O Biel saiu pra pegar a Marie, que a gente deixou lá no pet shop, pra tomar banho, lembrando que tem 16 dias que eu fiz a cesárea, que a Maitê nasceu, então eu tô um pouco limitada e não consigo fazer muita coisa, mas vou fazer o que eu consigo pra ir adiantando até ele chegar. Meu filho, o que que tá acontecendo? Você tá com seu louço, amor? É? Fala, eu tô tão linda com essa roupa, mamãe, essa roupa aqui já não vai dar mais em mim amanhã, é? Ou mamãe vai tirar, você tá de cocô, eu sei, mamãe vai tirar, tá bom? É, né? Mamãe vai tirar o cocô. Toda descabelada, olha, uma pausinha, porque alguém pediu pra mamar, ela tá quase dormindo e tá de cocô. Vou terminar de dar mamar, colocar ela pra arrotar e vou trocar a fraldinha dela, enquanto o Biel ainda não chega. Aí depois eu vou tentando arrumar o que é possível de arrumar, né? A gente precisa fazer compra, nós passamos 15 dias na casa dos meus pais, então em casa não tem muita coisa. Eu vou fazer uma listinha quando possível, não sei se hoje ou amanhã de manhã, pro Biel ir no mercado. Ele vai ter que ir no mercado sozinho, gente. É... Vai ser isso. Eu vou tentando filmar o máximo que eu conseguir em meio a essa rotina nova e muito louca da gente. E o amorzinho tá aqui na cadeirinha que ganhou de presente da titia Sara. É, tá vibrando, né, filha? A gente vai comer a nossa janta de hoje, você espirra, porque não tem coisa pra fazer em casa, a gente pediu. E enquanto a gente come, a gente tá assistindo filme. E a marizinha tá ali, ó. Liga, dona, titias. Gente, bom dia. Tete aqui, olha, no colinho. O papai tá bem ali, ó. Pedindo a revelação ao senhor. Então, a gente precisa fazer compra, mas eu não vou no mercado, vou ficar em casa com a Tetê, né, até porque só tem 17 dias que eu fiz a cesárea. E o Gabriel vai sozinho, pela primeira vez, fazer compra aqui pra casa. Aí a gente fez uma listinha. Eu tô rindo dele, gente. Véi, acompanha isso aqui do espírito da minha mãe. Que a Denise escreveu aqui, batata inglesa. Minha mãe só fala, qual batata? Ela sabia que tinha batata diferente. Ai, gente, tá morrendo de rir. Então, eu vou falar. Olha só isso. Massa pronta pra brownie de chocolate. Marca, Regina. Se não tiver, é outra. Se não tiver, é óbvio que ia trazer outra. Não, às vezes você vai e fala, ah, não tem, não vou levar. Olha que segregação, ó. Desodorante pra cada, um desodorante pra cada. Quatro sabonete dovo, quatro sabonete comum pra você. Que pra mim é comum pra você dovo? É porque você não usa dovo, ó. Ou você traz tudo dovo. Eu achei que você não ia falar, não. Eu tô dizendo nada dovo. Eu fui preso dovo, já viu? Jesus. Ai, gente. Olha só meu estado. O estado da mãe descabelada. Ô, céus. Ainda nem tomei café. O DT tá dormindo num sono bem gostosinho. O Biel é o quê? O arroz é a marca do arroz? Não, é o tipo do arroz. Nossa, eu sou analfabeto de mercado. Mercado, lógico, né? O Biel tá indo no mercado. Daí a gente montou o carrinho e tá usando a primeira vez. Colocamos ele aqui na sala. Eu forrei com um coelhinho. Coloquei o travesseirinho dela. E tá aqui dormindo. Que aí eu fico aqui fazendo as coisinhas na cozinha e na sala. E vou passando o olhinho nela. Aqui, ó. E ela tá encolhidinha. Eu fiz gelatina e já lavei tudo ali que eu sujei. Também fiz um bolinho de limão, tá? Assando. A Marrizinha sempre comigo, né, vilha? E a Maitê segue dormindo ali. Fiz o bolo na batedeira, ela nem acordou. Mas ela tá de cocô, então possivelmente agora ela vai acordar. Porque eu vou trocá-la. E normalmente ela acorda quando a gente troca a fraldinha dela. Então, tô lá dentro trocar essa mocinha. E o Biel ainda não chegou. Oi, amor. Faz cocô? A mamãe tá esperando vocês fazerem cocô. Gente, olha só a minha situação. Olheira. Agora já são seis e meia da noite. As compras já foram todas guardadas. A única coisa que precisa guardar. Só os itens de feira que ia dar um trabalhinho. Isso aqui são louças, tá? Põe que tem que guardar na parte de cima do armário. E eu não consigo guardar. O Gabriel vai guardar agora. Eu separei aqui também um leite condensado pra fazer a cobertura do bolo. O bolo de limão. Tá bom. Se você não viu, já tem várias vezes eu já peguei esse bolo aqui. Vou fazer a cobertura com leite condensado e limão. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E a gente Bebendo o carrinho Mamada com sucesso Já tô na cozinha Eu ainda nem tomei meu café da manhã Mas eu já tô adiantando o almoço Eu tô refogando o alho aqui na panela de pressão Pra poder já fazer o feijão Pra semana toda, gente E vou fazer o arrozinho Coloquei um peito de final pra se congelar E saladinha, comida simples Até porque agora é tudo muito corrido A gente tem que aproveitar o tempo que a neném tá dormindo No carrinho Amarrinho embaixo da árvore, gente E aí eu vou adiantando aqui Eu vou colocar só o feijão pra cozinhar E vou tomar meu café E depois eu continuo preparando o almoço A gente tem que aproveitar o almoço Uma pilha de almofada ali atrás E aí